Salve, salve galera! Pessoal, estou aqui na frente da escola Regina Pass Estudou aqui, deixa nos comentários, deixa aí Comentário se você estudou aqui no Regina Pass ou não Pessoal, estou aqui ao lado do Teatro Rosa Moraes Alguns dias atrás, aqui é a antiga Praça dos Pirulitos Alguns dias atrás eu gravei ali a ponte de ferro das Cajás A ponte do trem estava bastante, tinha um reformado Aí teve uns inscritos que pediram para me mostrar essa daqui Essa ponte aqui atrás, que fica por trás do Teatro Rosa Moraes Teatro Rosa Moraes, todo riscado, diga-se por passagem Galera riscada aqui todinha Também faz anos que não pintam esse teatro, né? Todo riscado aqui, ó Teatro bonito, mas descuidado Todo riscado Riscar aqui mesmo foi com Rasga na parede mesmo Trenzão aqui parado E vamos aqui, pessoal, por trás do Teatro aqui, que é outro lugar que Tem o... A biblioteca aqui de Crateus Diga-se por passagem que está funcionando também Antigamente quando não tinha internet, ninguém tinha computador em casa Pessoal, tudo vinha acessar a internet aqui, ó Na biblioteca E por trás da biblioteca, galera, tem uns dogões Dizem que muita gente desistiu de trabalhar aqui porque Estava tendo muito, ó Sirene do colégio aí Tinha muita gente que estava sendo furtada aqui desses dogões Aí muita gente abandonou Esses dogões aqui de trás, ó Muitos deles não abrem mais à noite O que abre mais é os do lado de lá Esses daqui, ó Eu gostava de comer sanduíche aqui Ele foi furtado algumas vezes O dono saiu daqui Tem outros ali do outro lado que também Estão fechados Então vamos aqui Para a ponte aqui Ver como é que está Se consertaram igual lá das cajadas Desde já, galera Muito obrigado a todos vocês Que estão sempre curtindo Deixando o like Deixando os comentários Chegando aqui, ó Na ponte Só de olhar daqui Já dá para ver que não foi consertado, galera Só de olhar daqui O das cajadas está perfeito Colocaram as madeiras novas Até de bicicleta Dá para passar lá Mas essa daqui Ó, a galera Furtava aqui os dogões, ó Como eu falei para vocês E aqui, galera Tem passagem para todo canto Ali para o Rápido da Gata Quem é de Cratéus sabe Porque ali é o Rápido da Gata, ó Conhecido Rápido da Gata Aqui de Cratéus Então Vamos ver aqui Essa ponte aqui Ela passa por cima do rio Poti, galera Muita gente Muitos inscritos vão saber disso Gostaram muito de pular dessa ponte Quando o rio está cheio Até hoje pulam Quando o rio está cheio Dessa ponte aqui Essa mesma ponte aqui Foi com idoso 70 anos Caiu Mês passado Ele ia passando aqui a noite Caiu daqui de cima, galera Deu muita sorte De não ter morrido, viu? Muita sorte Porque É muito esburacado aqui, galera Eu não vou nem passar Porque eu estou com a câmera na mão Não quero perder a minha câmera, não Olha aqui Fui idoso de 70 anos Deixa eu baixar aqui a câmera Fui idoso de 70 anos, galera Passar por aqui, ó Olha o tamanho dos buracos Que caiu uma pessoa Tranquilamente, galera Olha o tamanho do buraco Espero que consertem essa O Dasca já se consertaram, galera E ali o rio pode ir, ó Eu não vou atravessar não, galera Sinto muito Mas é ruim se concentrar Caminhar e E gravar Ah, ali duas topadas Só de ir lá pra cá E aqui o rio poti, ó Rio poti E a ponte zona, ó Bonita, né, galera? Então Não consertaram, pessoal Felizmente Não consertaram A Dascajadas Eu andei de um lado pro outro Tranquilamente Mas essa daqui Não consertaram E ali, pessoal É a ilhota Pra ali Já tem vários vídeos Lá também Então daqui Eu vou voltar Pensei que ia estar Bonitinho, mas Continua feio Do mesmo jeito, galera Pelo menos Essas madeiras aqui Porque a ponte É muito bonita Então vamos voltar Doido pra gravar ali Ali perto dos trens Mas agora ali É proibido, galera Aqui Antigamente tinha como Atravessar a linha Do lado pro outro Ali perto da Da antiga refesa, né? Mas hoje em dia Eu tenho um Segurança armado lá E Não pode Não pode mais Ficar transitando Aqui por cima, não Tem um limite Vamos passar aqui Por trás E vou passar ali Próximo dos dogões Onde eu falei Pra vocês Já teve, galera Uns três assaltos Aqui nesses dogões Que é porque Crateus é tranquilo Mas já teve Três assaltos Esses últimos Quatro anos Teve três assaltos Aqui Por uma cidade, galera Muito Baixo Tem lugar que tem Assalto todo dia Principalmente Capital Causas aqui Abandonadas Estamos passando Aqui por trás Dos dogões Onde eu tinha Mostrado pra vocês Maioria Abandonada É uma pena, né, galera? Ó Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Ó Mudamos para o novo endereço Rua Francisco Sá Aí Francisco Sá Vizinho ao bate-papo Todos Esse daqui, ó Deixa eu afastar aqui Pra mostrar pra vocês Esse daqui Foi o último Que foi assaltado Se eu não me engano Esse Altas Horas aqui, ó Foi o último Que foi assaltado É triste Mas Acontece, cara Que é o Biblioteca Aqui de Carateúza Biblioteca Da nossa cidade Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Pra onde eu tava E encerrar o vídeo Pessoal, espero que vocês Tenham gostado Vídeo 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 Corrido Mas gravado Graças a Deus Fazendo as tripos do coração Pra trazer conteúdo Pra trazer conteúdo Pra trazer conteúdo Pra vocês Pra vocês Galera Sempre que possível Trago vídeos E é isso aí Mais uma vez Muito obrigado Valeu Falou Fui E até a próxima Galera Que é a saída De emergência Da Do teatro Deus lhe Vai acontecer alguma coisa Daqui Que sai Com esses Três cadeadas Aqui Difícil Valeu Falou Fui Até a próxima